Atenção você que quer se preparar para o verãozão, festas, final de ano, o pessoal vai para a praia, gente, linha completa de suplementos aqui na Vip Formals e para você que não curte academia, mas de repente também está correndo atrás do prejuízo, tem diversos produtos para você aqui na Vip Formals, é maravilhoso. Olha, esse negócio de não curtir academia é o meu caso, gente, não dá. Então, fica a dica aí, olha, continua o morosil para deixar a barriguinha bem, né, aquela... Olha, legal, chapadinha, invertida, é isso? Invertida, negativa. É a negativa, o morosil, fantástico, o dimplex para tirar aquela casca de laranja, celulite, a mulherada sabe do que eu estou falando. E o metabolize, gente, ele diminui ou normaliza os níveis de triglicérides, colesterol e glicemia, ele melhora as funções intestinais e também vai ajudar o morosil ali, sabe, na região de abdômen? Diminui, então vai ficar com um corpo bem legal. Então, olha, dimplex, morosil, metabolize, vai deixar você super legal. Agora, vamos falar de uma coisa mais séria? Está todo mundo falando do zika, do que a gente está passando aí no país. É sério, então de tudo aquilo que nos pertence, que é manter a limpeza, a organização do ambiente, vale a dica, gente, repelente, não dá para ficar sem nos idosos, nas crianças, na gente, tem que usar. O pessoal que vai para a praia, tem que usar. Aqui na VIP Fórmulas, a gente tem o IR3535 da Merck, é específico, está com preço legal, eu acho que vale a pena a gente levar isso muito a sério, porque é sério. Espetacular. VIP Fórmulas, você já conhece a qualidade, a procedência, fala para a gente o endereço e telefone. Rua Governador Pedro Toledo, 1470, o telefone 3447-8990. VIP Fórmulas desejando você também um feliz Natal, né? Pois é, é o que nós queremos para você, muita paz, muita alegria, muita saúde e beleza nesse Natal. Maravilha, vem para a VIP Fórmulas.